Boa noite, nossa passada! Muito prazer, eu sou o João Tasrocha e esse é o nosso canal Genética Crioula Então no vídeo de hoje, né, eu tô aqui de novo na cabanha do pai, na cabanha da família, cabanha rocha Onde a gente vai tá mostrando aí então um vídeo, né, como fazer um toso aí que fique bom, né Por ter o cavalo e um toso fácil aí pra quem tá iniciando, então Quem quer aprender a tosar, quem tem dificuldade aí, cavalos de toso largo, né Então acho que esse vídeo vai ser bom aí pra quem tá querendo aprender Quem tem alguma dúvida e também na cola do cavalo ali também, né, como fazer o toso da cola então Tá bom moçada? E antes do vídeo então eu quero mandar um forte quebra-costela aqui Um amigo nosso aqui de Triunfo, né, o seu Domingos, né, popular Mingote aqui da cidade de Triunfo Então um baita quebra-costela pra ti e obrigado meu amigo por estar assistindo nossos vídeos aí, tá vendo? Então moçada, vamos pro vídeo então! Então moçada, a gente tá aqui então, né, na cabanha do pai A gente vai fazer aquele vídeo então, pra onde a gente vai tá mostrando aí uma dica de toso, né Deixar pro mano aqui apresentar esse vídeo Nosso modelo é um cavalo já conhecido de vocês, né, que é o VV Donário Um dos cuiúdo aqui, dos reprodutores da cabanha do pai aqui Ele tá meio alto o toso dele, já foi deixado de propósito Então a gente vai tá passando umas dicas aí Como fazer um toso que se encaixe melhor aí Dentro do... conforme o pescoço do cavalo, né Depois também, na cola, o meu irmão vai dar uma dica também aí Tá vendo? Então vamos começar aqui Eu tô por trás das câmeras hoje moçada Mas é estratégico, né, porque quem vai apresentar na verdade é o seu humano E eu tô com o microfone aqui meio que improvisado também Que volta e meia, vocês vão ver a minha mão na frente aí Passando o microfone pro mano, tá vendo? Mas é isso aí, o vídeo eu acho que vai tirar bastante dúvidas aí Tá bom moçada? Então Ricardinho, o que que tu vai fazer primeiro aqui? Qual é a dica de início que tu vai dar aí pro pessoal? Primeira coisa que a gente tem que ver É olhar o pescoço do cavalo Tá ali, ó Agora ele endireitou bem o pescoço O que que tem que olhar nele? Primeiro se ele é um pescoço carregado A linha de cima desse pescoço, como é que ela é Como é que é a inserção ali na cernilha dele Tá, agora eu vou mostrar pra vocês aqui o que que tem que cuidar nisso aqui Ó, a linha de pescoço dele é aqui, ó Tem que ver o desenho que ela é Ó, no caso dele É um pescoço bem fácil de tu usar, ó Ele já tem um desenho bonito Na parte de cima E não é um cavalo carregado Extremamente carregado na parte de baixo Então é um cavalo fácil de tu usar Aqui, no início, no pega-mão dele A gente vai ver o início das cruzes dele Ó, aqui, onde fica o pega-mão O início das cruzes Essa inserção de pescoço aqui, ó Também é bem importante da gente prestar atenção, né Tem cavalo que tem as cruzes um pouco atrasadas Que aí tu não pode baixar muito o pescoço aqui Então o que que é a dica? Pra quem não tem muita prática Tu pode iniciar o toso por aqui Pode marcar ele aqui já E depois tu vem tosando e encaixa, tá Particularmente eu não gosto de fazer assim Porque eu já conheço o cavalo Mas pra quem tá iniciando É interessante fazer esse começo primeiro É sempre bom A gente tosar um pouco Se afastar e olhar o toso de uma distância Que aí tu consegue ver como é que tá ficando Se tu prefere que baixe um pouco mais ou não É sempre bom também tosar pra mais alto do que baixo demais Porque se o toso ficar um pouco alto Tu tem o recurso de ir naquele ponto e corrigir Agora se tu baixar demais Aí não tem o que fazer Tem que esperar crescer mesmo Então é sempre bom Começa o toso Ali, basicamente, o que eu fiz ali Foi só defender a franja dele E dar a primeira limpada ali no toso E agora a gente vai acertando No caso desse cavalo Como o pescoço dele em cima é bonito Eu posso manter acompanhando o pescoço Bem baixo Não preciso rapar Mas eu acompanho a linha de pescoço dele De uma mesma distância o pescoço todo Tal, Ricardo E o cavalo que tem um toso largo Que no caso do VV Donário Ele tem um toso bem largo Como é que tu faz? Tu corta de uma vez só? Tu divide? Qual é a dica que tu dá? Bom, aqui Quando o cavalo tem um toso muito largo É fácil tu dividir ele Tosa primeiro a metade do lado esquerdo Outra metade do lado direito E assim tu fica bem mais fácil De manter o toso Do que tu levar os dois lados parelhos Sabe? E também acho que a tesoura bem afiada Faz uma diferença, né? Nessa hora aí De fazer um toso no cavalo, né? A tesoura é no mínimo 50% do toso Se tu tiver com uma tesoura ruim E não tem experiência de tosar Porque ela começa a mascar muito, né? Quando ela não tá A tesoura tem que cortar numa tesourada só, né? No momento que tu começa aquele Mascando ali, cortando Começa a formar degrau E aí Aí não fica bom E o toso largo também Tu mascar não é legal, né? Porque já é um toso difícil, né? O toso largo já é um toso difícil Por mais que tu divida em dois Vai ficar um degrau Depois vai corrigir do outro lado A probabilidade de tu errar E não ter que recuperar é grande, né? É, normalmente o toso largo Demais A clina tende a ser mais dura mesmo E aí não tem o que fazer, né? A tesoura não estiver bem afiada Aí não é fácil Então vamos lá Vamos continuar, então Música Então moçada, olha a diferença que dá Deixa eu deixar ele parar aqui Pra mim tentar mostrar do outro lado Mas a diferença que dá Já dá pra ver bem Essa questão aí do toso Do toso largo, né? Como o meu irmão já fez ali Já fez a metade do toso, né? Então olhem a diferença que dá Deixa eu só chegar perto aqui Tem as éguas aqui atrás de mim Então o cunhudo sabe como é que é, né? Olha só a diferença que dá Dá uma diferença Considerável, né? Aonde já foi Aonde já tá Quase no tamanho Que o meu irmão quer deixar E aonde ainda falta tosar Ó, agora a gente pega Dá mais uma olhada Ó, o pescoço dele Pra mim já tá muito próximo Do que eu quero Mas ainda lá no começo Lá perto da franja Ainda tem um degrau Tá meio esquisito ali Ainda não tá bom Eu acho que eu tenho que baixar Mais um pouco ali Então é sempre bom Tozar pra maior Pra mais Deixar ele mais alto Do que baixa mais Que nem ali eu não gostei Eu vou ali e rebaixo Tem conserto É mais ou menos Aquilo ali, Ricardo Que tu quer Qual é Por que rapar bem Perto das orelhas Lá na chegada da franja Tem algum significado Ou é gosto pessoal? Não, isso Tem Tem lógica, né? De baixar mais ali Mas vai muito também Do gosto, tá? Que nem cavalos Que tem a orelha muito grande O pessoal costuma Deixar um pouco mais alto Ali Dar uma disfarçada Sabe? É Como se diz É manha É dica É Coisas assim Que pra exposição São detalhes Que pode fazer diferença Ou não, né? Mas nesse caso aqui A gente não tá avisando Um toso pra Pra sair com o cavalo É simplesmente um toso Que fica bonito nele Um toso que serve Pra quem tem cavalo de laço Todo de manutenção mesmo Isso Um toso de manutenção Mas também Se tu baixar bem O toso ali Dá aquele aspecto Mais ondulado Mais bolhado Pra quem gosta Então Não é esse O meu objetivo aqui Não é deixar o pescoço dele Muito bolhado Mas ele já Naturalmente Ele já tem um pescoço Curvado na parte de cima É Basicamente O que eu quero É manter o formato Do pescoço Mantendo um toso baixo Não muito rapado Mas acompanhando A linha do cavalo Agora a gente vai começar O lado que ficou alto O outro lado do toso Aqui Normalmente Quem não tá acostumado A tosar É aqui Que começa a achar dificuldade Porque até então A gente tosou De cima pra baixo Tem gente que consegue Tosar com as duas mãos No caso De um cunhudo Que a clina é bem grossa Ser mais difícil De tu conseguir Mas aqui é a dica Ó Tu acerta ele aqui Vai achar Ver o que é pega-mão Aqui Separa bem o pega-mão E o tamanho do pega-mão Também Questão de Deixa eu puxar Pode ficar Pois é Uma dúvida Que talvez as pessoas Que não tem muita Que não tem muito Experiência com toso O pega-mão Tu tem um tamanho padrão Ou é gosto Também pessoal Qual é a largura Do pega-mão Claro que o comprimento Vai muito da cerda Do cavalo Mas a largura Que tu deixa ele Tem alguma dica Ou é gosto pessoal mesmo Não Que nem eu disse ali Quando é um animal Disposição Tudo tem Tudo é detalhe A diferença De tu deixar o pega-mão Mais pra cima No pescoço Ou encurtar ele Por exemplo Um cavalo de exposição Que tem um pescoço curto Se tu diminuir O pega-mão Ele dá uma impressão Que o pescoço É mais comprido Isso deixar o toso Mais alto Ele representa Um pescoço mais O toso não O pega-mão mais alto Representa um pescoço Mais curto Mas tirando isso Se não for Um cavalo de exposição Aí é gosto pessoal Tem gente que gosta De deixar o pega-mão Bem avançado No pescoço Subindo mesmo Subindo mesmo Mas é muito gosto pessoal Também Vamos dar continuidade Lá Agora aqui A gente vai sempre Tentando levar Da mesma altura Que ficou O outro lado Mas é sempre assim Depois que eu terminar De tosar ele É interessante Que tu olhe De um lado Acerta aquele lado Faz o mesmo processo Do outro Olha do lado de cá Vê Aqui está mais alto Aqui está mais baixo Acerta para que os dois lados Fiquem Fiquem parelhos E fique Não represente Às vezes Um lado está mais baixo Que o outro Aí fica aquele toso Meio pendido Então é importante Agora rebaixar bem ele Emparelhar o que dá E avaliar De um lado E o outro E vir acertando Para deixar os dois lados Igual E o outro Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí Então moçada, terminou aqui E aí E aí do delanteiro E aí E aí